Pelo poder das almas cebosas e dos espíritos maloqueiros, celebremos hoje o fim de tudo. Nunca mais ter que ver Torres, Valença, LN, aquela irmã que andava devagar, aquela irmã nem já comeu a leão e todos aqueles fodidos daquela escola de merda. E que todos os professores que nunca souberam da aula caiam de cara no chão, percam todos os dentes e fiquem sem língua. E que as freiras demoníacas daquela escola têm um infarto e passem o resto da eternidade no tédio do paraíso, onde nada acontece e tudo é branco. Amém!